Opa, vim aqui invadir a introdução do vídeo rapidinho, só pra dar um recadinho pra vocês. Se você que tá me assistindo, tem vontade de fazer um curso de maquiagem, pra aprender aí a fazer maquiagem em você mesma, ou até mesmo se profissionalizar na área e trabalhar de maquiadora pra fora, gente, tem um curso maravilhoso que se chama Maquiagem na Web. Esse curso é bem conhecido lá no Instagram, vocês podem ver, gente, é cada maquiagem, uma mais linda que a outra, e esse curso é administrado pela professora Andrea Venturini. Ela explica, gente, de uma forma, assim, que você consegue entender, sabe, passo a passo. E eu conversando com a Andrea, ela fez, gente, uma super promoção pra minhas seguidoras aqui do canal. O curso hoje, ele está R$ 79,90, mas para as minhas seguidoras aqui do canal que tiverem vontade de fazer esse curso com a Andrea, o curso vai estar, gente, por apenas R$ 39,90, tá? Mas corre que é só essa semana. E o curso, gente, ele tem certificado, viu? E as aulas são em vídeo, super fácil pra vocês aí pegarem o passo a passo, tá bom? Bom, e pra vocês conhecerem um pouquinho do curso, conhecerem um pouquinho da Andrea, eu vou deixar o link do curso. O primeiro link, ele dá pra vocês duas aulas grátis, tá? Que, no caso, a primeira aula é dando as dicas dos produtos e a segunda aula é falando sobre os pincéis. Aí, caso vocês gostem, quiserem comprar o curso, vocês vão no link de baixo, que é o link com desconto de R$ 39,90, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Se é o seu sonho de ter um curso de maquiagem, de ter um certificado na mão, essa é a hora, minha amiga, porque o preço, olha, tá muito bom. Então, corre aqui no link da descrição, tá bom? Então, agora sim, bora pro vídeo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é especial para uma inscrita. O nome dela é Denise Oliveira, eu deixei salvo aqui o print. Ela escreveu assim, faz um vídeo falando dessa maquiagem que está fazendo, o que foi que você passou no rosto e sobrancelhas. Simples e prática. Ela gostou da minha maquiagem que eu uso, gente, né, pra gravar vídeo, pro dia a dia, na verdade. E eu vou fazer esse vídeo aqui em especial para a Denise Oliveira. Denise, um beijo pra você e muito obrigada pela sugestão do vídeo, tá bom? Então, se você também aí é minha inscrita, gosta muito aqui dos meus vídeos e tem alguma ideia de vídeo legal pra mim gravar, deixa aqui embaixo nos comentários que você pode aparecer aqui na telinha nos próximos vídeos, tá bom? E antes de começar, gente, já deixa o meu like pra ajudar a comprar mais maquiagem, porque a minha maquiagem tá bem velha. Então, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com alguma amiga. Olha essa maquiagem bem simplesinha e tal, pra não sair com cara de morta. Vamos fazer e tal, sabe? Dá aquela forcinha aí que a gente tá quase batendo 100 mil inscritos no canal, gente. Eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês, tá bom? E se nós batermos, gente, 100 mil inscritos até dia 15 de fevereiro, vou fazer uma tatuagem em homenagem a vocês aqui do YouTube, né? Com o símbolo do YouTube escrito Gratidão. Então, se você quer ver aí se eu vou realmente fazer essa tatuagem, é só você ajudar a gente chegar em 100 mil até o dia 15 agora de fevereiro, tá bom? Bom, gente, então vamos começar, tá? Como vocês podem ver, eu não tenho vergonha de aparecer aqui no canal com a cara lavada, tá? Eu não tenho vergonha, eu sou assim, gente, muito branca, eu odeio minha cor, mas fazer o quê, né? Deus fez-me assim. Então, assim, gente, eu tenho um micro na sobrancelha, eu tô com resto de alongamento de cílios que eu fiz no mês passado, tá, gente? Vai fazer 30 dias, dia 6, hoje é dia 3, então vocês imaginam, foram 3 dias pra completar um mês que eu tô com esse alongamento, ó. Tá todo capenga, um pra um lado, um pro outro, mas enquanto não cair, nós vamos ficar com ele, né? Bom, gente, então primeiramente, eu tô com a pele limpa, eu vou usar um primer, tá? O primer que eu tô usando é esse daqui, ó, que é da Avon, eu ganhei ele da minha amiga Lana, e eu amo demais, tá até acabando. Aí eu faço assim, gente, como eu tenho muitos poros, ó, abertos, então eu só passo um pouquinho aqui, gente, eu vou olhar pro lado porque eu tô com o espelho aqui, tá? Que eu sou cega, cega, cega. Então eu só coloco um pouquinho, ó, de primer, gente, nessa parte aqui, ó, nem na testa eu passo, tá? E aí, ó, é só você espalhar bem, que eu tenho muito poros nessa parte aqui do rosto, muito poros mesmo, sabe? E hoje apareceu uma bendita de uma espinha aqui, ó, quase não tenho espinha, mas quando aparece é sempre no queixo. Aí com o que sobrou eu passo aqui no meio das sobrancelhas, puxando pra testa. Gente, isso aqui é maquiagem pro dia a dia, tá? Pra você ir pra escola, é uma maquiagem agora pro verão, com produtos super baratinhos, tá bom? Bom, gente, agora que eu já esperei um pouquinho, pra pele puxar um pouco do primer, eu vou passar esse corretivo, que não é corretivo, tá, gente? Isso aqui é só o potinho mesmo, dentro tem o quê? Tem base da Ruby Rose, com umas cinco gotinhas desse diluidor da Face Beautiful, pra deixar a base um pouco mais fluida, deixar a base um pouco mais leve, sabe? Aí eu passo, gente, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho nesse lado, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Com o que sobrou, eu faço isso aqui do lado e pronto, tá? É só isso que eu passo. Essa base, desse jeito, ela fica como se fosse um corretivo mesmo, sabe, gente? Bem fluido, mais leve. E eu vou espalhar, gente, com essa esponjinha assim, ó, de queijinho, e eu umedeci ela com essa bruma aqui da Miss Lari, tá? É só espalhar no rosto todo. O que sobra aqui, gente, da esponjinha mesmo, eu passo aqui, ó, um pouquinho de nada aqui nas pálpebras, pra não ficar mostrando muito as minhas veias, né? Que a pessoa aqui, gente, é branca. E com a luz aqui do meu softbox, parece que eu tô mais branca ainda, né? Mas nós vamos resolver isso, tá, gente? Tipo assim, gente, eu não saio sem maquiagem, mas eu também não quero sair com o cara que tô maquiada. Vocês entendem? É por isso que eu faço esse tipo de maquiagem. E quando eu vou sair, gente, pra um lugar assim, tipo, pra sair mesmo pra shopping, pra alguma festa, alguma coisa, a única coisa que eu mudo é passar sombra, né? Deitada mais na sombra e o resto da pele eu gosto de pele mais simples, tá? Não ficar muito carregada, né? Gente, eu usei a bruma pra molhar a esponjinha, mas vocês podem molhar com água também, tá? É só deixar bem... É só deixar assim, bem úmida, quase seca. Não precisa molhar muito não, tá? Bom, e agora, gente, eu vou selar. Eu vou usar esse pó compacto aqui. Gente, esse pó, ele fala que é um pó translúcido, que é da P&W, tá? Eu comprei esse pó, gente, de uma youtuber, que o nome dela é Patrícia Sugino, é uma japa. Não sei se vocês conhecem, mas eu comprei num bazar que ela tem lá no Instagram, e foi R$10, tá? Gente, esse pó, ó, tá acabando. Ele não parece que é translúcido, porque olha a cor dele. Só se for translúcido pra morenas, né? Mas eu gosto dele porque eu fico esse aspecto de branca aqui, né, depois que eu passo a minha base. Depois que eu passo ele, tudo fica melhor, assim, no lugar. Eu acabei gostando muito desse pó, mas, gente, no começo foi muito difícil de acostumar com o cheiro dele. Ele tem um cheiro, gente, de vovó, daqueles pó, é, pancake, como é que fala? Pó de arroz. Aquela época que a nossa avó usava, sabe? Tem aquele cheiro muito forte. Então, eu meio que estranhei no começo, mas agora já estou acostumada, tá? Ó, o meu pincel quebrou o cabo, eu tô com preguiça de colar, né? Que eu tô sem o negocinho da cola quente. Mas a gente usa assim mesmo, gente. Pobre, dá jeito pra tudo, né? Então, eu só venho batendo aqui com o meu pincel aqui no pó e vou tacando na cara, dando batidinhas. Com o Torni Blush, eu uso essa paletinha aqui, ó. Essa paletinha foi indicação da minha amiga Tamara, gente. Nossa paletinha foi uma das paletinhas que eu mais usei na minha vida, sério. Tem muitas paletinhas da Ruby Rose que eu tenho ali que eu praticamente, gente, só comprei pra guardar. E essa daqui, ó, vocês podem ver. Olha o tamanho do buraco que tá nesse contorno. Eu amei esse tom de contorno. E esse blush aqui é o que eu mais uso, tá? Também uso esse iluminador, mas pra o dia a dia, assim, eu não uso iluminador, tá, gente? Só quando eu for sair pra shopping ou alguma festa, alguma coisa que eu coloco. Mas como hoje eu vou gravar vídeo, então eu vou colocar um pouquinho de iluminador pra ficar mais bonitinho, né? Bom, então vamos lá, gente. Eu pego esse contorno aqui, ó, com um pincel assim. Esse pincel de blush. Mas eu uso ele, gente, pros dois, tá? Pro blush e pro contorno. Tiro o excesso aqui na mão mesmo. E meio que aperto ele assim, tá vendo, ó? Eu aperto ele assim, gente. Dou uma chupada aqui, ó. E faço isso. Ó, tomo um pouquinho pra cá e desço. Sempre assim, ó, esfumando bastante pra não ficar marcado. Ó, já dá uma sombra no rosto, tá vendo, ó? Uma sombra aqui. E aqui não tem, ó, como fica tudo branco. Como se fosse uma tela em branco, né? Então assim, eu adoro contorno por causa disso. E também depois que eu dei a engordada, fiquei com o rosto muito de bolacha, né? Então o contorno faz uma pequena diferença. O restinho que sobra já passa aqui, ó, no nariz. Vocês podem ver que tem nada elaborado aqui não, tá, gente? Não tem nada de pincel especial, não tem nada. A gente vai fazer tudo com o mesmo pincel. Eu não vou até em cima porque o nariz já é muito fino aqui em cima. Só é largo aqui embaixo, ó. Aí eu só passo aqui. Aqui. Um pouquinho na ponta, tá? E aí, gente, eu venho aqui, ó, pego um pouco mais de contorno. E passo na minha papada. Porque, gente, isso aqui só sai com cirurgia, viu? Pensa num negócio difícil de perder. Papada e pança, né? Misericórdia. Porque é a cordura localizada, né, gente? Então, uma coisa que ficou difícil de perder também foi essa papada aqui. Mas fazer o quê, né, gente? A vida é assim. Então, ó, eu só passo aqui embaixo e venho pros lados no maxilar. Passando reto. Sempre dá uma esfumadinha pra não ficar marcado. Agora eu pego mais um pouquinho do contorno. E passo neste outdoor, que nós também chamamos de testa. Gente, pensa numa testa grande. Misericórdia. Aí não tem uma testa grande, eu tenho umas entradas aqui, tá vendo, ó? Aí eu passo assim, ó. Dá uma disfarçadinha na testa, tá? Bom, gente, agora eu venho pro blush. Que é da mesma paleta. Passa um pouquinho assim, ó. Dá uma sopradinha. Pra tirar o excesso. Dá aquele sorrisinho de falsinha, né, ó. Antes de levantar aqui, ó, o corinho, você passa. Não vem com blush até aqui não, tá, gente? Que tem gente que vem com blush até lá na orelha, parece... Faz contorno com blush, né? Dá aquele sorrisinho, ó. Antes de saltar, você passa assim, ó. Passa meio que esfumando. E se você tirar o excesso, como eu ensinei aqui, ó, já não vai ficar marcado. Aí que você vai fazer aquele truquinho lá, gente, de queimadinha do sol, é só você fazer assim no nariz, tá vendo, ó? Que aí já emenda o blush aqui assim, ó, tá vendo? Fica com o aspecto que você se queimou do sol. Olha, gente, já tá com uma carinha mais de saúde, né? Não tá mais com cara de doente, não. É mesmo, né? Pra sobrancelha eu uso esse triozinho aqui da Ruby Rose. Aqui vinha aquela pastinha, mas eu joguei fora, porque a minha mofou. Então vem essas três cores aqui. E eu uso mais essa cor aqui, tá? Às vezes eu misturo com essa cor quando eu pinto o cabelo. Como o cabelo tá sem a tinta, eu uso esses dois. Então eu fico meio que revezando, tá? Bom, a minha microlóis tá já bem fraquinha, tá vendo, gente? Então, por isso que eu dou uma retocadinha. Mas é bem pouca, tá? Eu só faço assim, ó. Passo um pouquinho aqui no começo. E venho preenchendo aqui, ó. Daqui pra trás, tá vendo, ó? Como que sobra no pincel, eu só venho aqui, ó. Faz assim pra cima, tá vendo? Aí você vem com o dedo, tira o excesso e, ó. Hum, que diferença, hein? Vamos para a outra. Sobrancelhas prontas. Agora, gente, eu passo um pouquinho de lápis de olho. Esse lápis de olho aqui, gente, ó. Quero indicar pra vocês, tá? Ele é da Luisance, Luisense. Não sei como é que eles pronunciam aí. Mas ele é a prova d'água, tá, gente? Ó, se vocês encontrarem esse lápis, compra que ele é top. A minha linha d'água, gente, é muito branca, ó. Parece só anêmica, mas não sou não, tá, gente? Sabia, não? Aí eu gosto de passar um pouquinho, só mesmo pra não ficar com esse negócio branco. Vou olhar pra baixo, tá, gente? Porque eu não consigo olhar pela câmera. A gente pode ir se carregou. Mas tô de volta, tô de volta pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Bom, agora seria a hora da máscara de cílios, tá, gente? Eu não vou usar máscara de cílios, porque eu tô com esse restante aqui de alongamento. Passar só um pouquinho, só na parte aqui de baixo do olho. Mas aí vocês podem aí, gente, caprichar umas três camadas de rímel, tá? Como é pra dia, maquiagem pra escola, maquiagem pro verão, a gente não vai usar cílios postiços, tá, gente? Mas se você gosta, não tem problema algum. Coloca o seu cílio postiço. Bom, agora só falta o iluminador, né? Que é opcional, tá, gente? Se eu fosse sair na rua, eu não usaria esse iluminador. Se eu fosse pro shopping, pra uma festa, ou que nem eu pra gravar vídeo agora, aí eu vou passar só por causa disso, tá? Mas eu não costumo usar, não, no dia a dia. Ó, eu vou usar aí dessa mesma paletinha aqui, esse meio rosado. Aí eu passo um pouquinho bem na pontinha do nariz e um pouquinho aqui no arco do cupido. Um pouquinho no queixo, o que sobrou eu passo aqui assim, ó, um pouquinho na testa, mas é bem pouquinho, tá, gente? É o que sobrou só. Nem aparece muito, tá? Bom, gente, o meu batom do dia a dia, eu não vou mentir pra vocês, falar que eu uso uma Eudora, falar que eu uso um MAC, né? Não é, gente, eu uso esse aqui, ó. Eu uso batom da vovó. Gente, eu adoro esses batons aqui, tá? Da tampinha colorida. Tem roxo, tem verde, tem azul, tem laranja, tá? Eu costumo usar mais o verde, mas esse daqui eu gosto bastante também, porque tudo fica rosa, então eu gosto bastante, tá? Mas como hoje eu quero que dure mais, eu quero que fique um efeito, assim, mais um pouco forte, eu vou usar esse lip tint aqui, ó. Esse lip tint é da Patsug, é da mesma japa que eu comprei o pó, o pó P&W, tá, gente? Então eu gostei bastante desse lip tint dela, eu comprei dois, comprei o vermelho e esse daqui, que é o rosinha. E aí, gente, ó, eu passo aqui... Ai, gente, eu amo essa cor. Quando eu vou sair pra comer fora, gente, eu sempre faço isso, eu passo o lip tint embaixo e o batom da vovó por cima. E tá pronta, gente, nossa make aí de verão, um make pra escola, make com produtos baratinhos pra vocês aí arrasarem. Vocês podem ver, ó, não tô com cara, assim, de, uh, tá maquiada, sabe? Eu acho que o que dá mais aspecto que tá maquiada aqui é o iluminador, que é o que eu não costumo usar no dia a dia, tá, gente? Só eu tô usando agora, como eu falei pra vocês, porque eu vou gravar, né, e na câmera até que fica legalzinho. Bom, agora eu vou terminar de arrumar esse cabelo, que tá horroroso desse jeito, e aí eu volto pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? E prontinho, voltei com a minha chapinha feita. Como vocês podem ver, gente, olha isso, dá uma diferença danada, né? Olha como que eu comecei o vídeo e olha como que eu fiquei, gente. E vocês viram que eu usei pouquíssimas coisas e só produto baratinho, tá, gente? Então, se você gostou da minha maquiagem aqui, simples e fácil, deixa um like pra mim e se inscreve no canal se você for nova por aqui. Se quiserem outras maquiagens mais coloridas, com sombra, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus